Bom, então pessoal, dando sequência ao nosso curso, vou estar demonstrando para vocês como nós vamos obtendo os nossos resultados. A gente já processou a estrutura, agora nós temos que verificar os resultados. Então, se vocês notarem aqui na aba aqui na lateral, agora apareceu para nós lajes, pilares e vigas no pavimento de cobertura. No pavimento de laje 1 apareceu lajes, escadas, pilares e vigas. No pavimento de balão, drame, blocos, pilares e vigas. Então, depois de dimensionar, ele aparece todos esses elementos aqui na estrutura. E a gente pode, então, fazer uma análise de cada elemento, simplesmente a gente ir clicando aqui. Por exemplo, vamos analisar as lajes. Então, nós clicamos aqui em lajes. E aqui, então, verifique que não tem nenhuma laje na cobertura que esteja simbolizando com a corzinha vermelha. Se tivesse alguma com uma cor vermelha, significaria que a laje representada, ela não passou. Então, teria que ser feito, teve dado algum erro na laje. Ou poderia, então, a gente fazer as verificações de erros. A gente vai verificar que em um ou outro elemento, aqui vai acabar ocorrendo esses erros. Então, aqui nas lajes da cobertura não ocorreram. Vamos para as vigas. Vamos verificar aqui nas vigas. As vigas também não ocorreram nenhum erro nas vigas da cobertura. E nos pilares, no trecho da cobertura, vamos dar uma olhada. Nos pilares, já tivemos problemas no pilar 6 e no pilar 7. Então, vamos verificar aqui. No pilar 6, se a gente clicar aqui, dentro dessa abazinha de erros, ele vai abrir esses erros aqui para a gente. Então, ele vai estar indicando lá qual erro que deu nesse pilar, que não foi possível, então, fazer o dimensionamento dele. Então, erro D09. Então, existe uma infinidade de erros desses elementos. E isso daqui, eu vou estar demonstrando para vocês como é que a gente pode consertar e verificar, respectivamente, o que significa cada erro. Então, basicamente, gente, para a gente verificar isso, tem um próprio tutorialzinho, da própria AutoQI, na qual a gente pode obter, então, essas informações. Eu não vou passar aqui para vocês, gente, para corrigir todos os erros. Porque, senão, ficaria muito extenso o nosso curso. Porque existe uma infinidade de erros. E vocês, então, tem um próprio tutorial, da própria AutoQI, na qual nós podemos, então, fazer o acesso. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na parte superior do programa. Aqui tem, tipo, um ponto de interrogação. Vocês clicam aqui nesse ponto de interrogação. E, na sequência, vocês clicam em conteúdo. Feito isso, a gente, então, vocês abririam uma janela da AutoQI aqui para nós verificarmos. Além de, aberta essa janela, vocês clicariam aqui, na lateral esquerda. Tem um menuzinho. Códigos de erro. Vocês cliquem aqui. Então, aqui, apareceria para a gente todos os tipos de erro padrão. O erros do tipo D, seria, então, erros de dimensionamento. Então, erros de dimensionamento, a gente clicaria aqui, para verificar todos os erros de tipo D. No nosso caso, lá, vamos só dar uma olhadinha. O nosso erro D09. Então, D09. Nenhuma bitola configurada pode ser usada. Então, clicaria aqui. E, aqui, basicamente, seria, então, dados algumas das soluções possíveis para contornar esse problema. Existem, então, uma infinidade de erros. A gente vai estar... Então, vocês todos vão conseguir ter acesso a esses erros dentro dessa janela. Beleza?